Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio em Paranaguá. Uma segunda pessoa acabou sendo atingida por um disparo no mesmo local. Tudo isso ocorreu em um bar aqui na cidade de Paranaguá. O silêncio da noite fria de sábado foi quebrado após moradores da rua Francisco Raimundo de Assis, esquina com a rua José Cadilho, no bairro Serraria do Rocha, serem surpreendidos pelos tiros efetuados dentro de um estabelecimento comercial. Foi exatamente aqui neste bar que todo o fato aconteceu durante a noite de sábado. Segundo informações, dois indivíduos chegaram aqui no local em uma motocicleta, momento em que o garupa acabou descendo do veículo, entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o alvo dos atiradores. Logo na sequência, acabaram fugindo do local, tomando rumo ignorado. Durante esses disparos, uma segunda pessoa acabou sendo atingida, sendo encaminhada para o Hospital Regional do Litoral. Tanto o alvo dos disparos quanto a outra vítima foram atendidos pelos médicos da casa hospitalar. Até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito de ter cometido essa tentativa de homicídio foi localizado, mesmo com os esforços das equipes policiais realizando diligências pela região. A vítima de 21 anos de idade, que não era o alvo dos disparos, relatou à equipe policial que ouviu os tiros e, em seguida, sentiu um dos projéteis atingindo suas costas. Já o alvo dos atiradores de 27 anos foi atingido no braço por um dos projéteis. Até a conclusão dessa matéria, também não tivemos detalhes sobre o estado de saúde de ambos. Vários estojos de munição que estavam espalhados pelo chão foram recolhidos do local e encaminhados para a Polícia Civil, que já investiga mais essa tentativa de homicídio na cidade de Paranaguá. O problema já está aí, né? Uma pessoa atingida. E aí, você que está me assistindo, você fala que isso foi bala perdida ou erro de tiro? Erro mesmo, errou porque foi para acertar. E aí você vê, né? Que o rapaz que não tinha nada a ver, que levou o tiro mais grave. Isso que deixa muita gente com medo aqui, né?